Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje, eu sei, eu sei, eu não costumo postar vídeo nesse horário, tá bem tarde, mas galera, acabou de sair um vazamento aqui no Reddit, no fórum do Reddit, que tem a ver com o evento de Natal do Overwatch de 2017, né? A gente tá aguardando aí o evento que pode começar a qualquer momento, agora em dezembro. A gente até especula que ele comece dia 12, né? Porque é uma terça-feira e ano passado o evento começou dia 13 e dia 13 esse ano vai bater numa quarta-feira, então não é provável que seja nesse dia, provável que seja dia 12. E no Reddit, um jogador postou esse vazamento lá, que seria uma foto promocional do evento desse ano de Natal lá na Coreia. Bom, eu vou colocar a imagem na tela pra vocês. Dá pra ver então que é uma imagem promocional do evento de Natal lá na Coreia e a gente percebe ali que tem o número 12 e também o número 1 e o número 2. Bom, eu não sei o que tá escrito em coreano, mas o que parece é que pode ser que o evento comece dia 12, agora de dezembro, e termine dia 1 ou dia 2 de janeiro, o que seria bem provável, que foi o que eu especulei no outro vídeo que eu falei do evento de Natal. Bom, e aqui na imagem a gente vê então uma nova skin do Genji que nunca apareceu no jogo, ano passado o Genji não recebeu nada no Natal, pelo menos que eu lembre o Genji não recebeu nada. E a gente pode ver aqui que essa nova skin do Genji parece que ele é um herói totalmente coberto de gelo, né? Parece que a armadura toda dele, né? É feita de gelo. É bem parecido com a skin que eles fizeram da Phara, a Phara Gélida, acho que é esse o nome, que ela também tá toda coberta de gelo, que ela é praticamente um gelo humano. É galera, tá começando a chegar perto da data e tá começando a rolar os vazamentos. Bom, essa imagem aqui pode ser real, como também pode ser fake, vazamentos sempre acontecem, a gente nunca sabe se é verdade ou não até lançar. Mas vazamentos no Overwatch a gente sabe como que acontece, né? Sempre tem um fundo de verdade aí e eu espero que essa skin seja verdade aí, trazendo aqui pra vocês em primeira mão. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí e comenta o que você achou da skin. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos. A gente sempre traz vídeos de Overwatch aqui a qualquer momento, pode ter novidades pra vocês. Bom, vejo vocês no próximo vídeo, falou, fui!